O César Novo 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 Me desculpe, vim aqui nesse rio Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que o contorno direi A sua filha me deixou desligar E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aguentar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa da ousadia Essa menina é um pezinho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um pezinho no céu E Deus me doeu e eu vou fora o que eu Olha meu parceiro Gil Rô Mota É o mais de fora do youtuber Meu parceiro era amor Como Paris de Motos Desconfessando Ou me desculpe, vim aqui desse jeito Ou me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que o contorno direi A sua filha me deixou desligar E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um pezinho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um pezinho no céu E Deus me doeu e eu vou fora o que eu Bora meu parceiro Cleminho Outra tábua, relógios Vira cá, reposta meu parceiro Vitinho Enxágio do Zé, meu parceiro Igor Bora, já tá a sua senhora de Fátima Bora meu parceiro de Padreiro Hoje eu até a senhora Santana Grava aí, bebê produções Guarda o praça, Júlio Luiz Grava o CDS Pedros e Dias de Aracati Alá criei o aplicativo Processar a internet E convivir som a sua filha A 15FG Primeiro do semana o aplicativo Até por telefone a gente fazia amor Criei o aplicativo Processar a internet A 15FG Primeiro do semana o aplicativo Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão Onde é só reclamar que eu não dava atenção E foi aí que começou o desconfiamento Ela descobriu a senha Do meu celular Vou me topar na cara e tome puxão de cabeça Porque é só me patina, aí nesse beijo Vou me topar na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Vou me topar na cara e tome puxão de cabelo Onde é só reclamar que eu não dava atenção, aí nesse beijo Vou me topar na cara e tomei aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Olha só reclamar que eu não dava atenção, aí na cara e tomei aquele quebra-pau Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão E foi aí que começou a confusão Vou me topar na cara e tome puxão de cabeça Vou me topar na cara e tomei aquele quebra-pau Vou me topar na cara e tomei aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Vou me topar na cara e tome puxão de cabelo Só me patina, aí eu caí e me sentiu Vou me topar na cara e tomei aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual É que meu novo porra sempre ficou Eu passei o dia que passou Quando eu passei o pra na mídia Hoje eu revo o fardo Vou te agradecer É que meu novo porra sempre ficou Eu passei o dia que passou Quando eu passei o pra na mídia Hoje eu revo o fardo Vou te agradecer Ah, tu quer pra tocar no paredão, é? Então tá aqui, ó Porra, né, sou? Eu tô de Hilux S-W-4 Porra, parigueri Sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux S-W-4 Porra, parigueri Sou o rei dos contatos Pó, tomara, o rei de dois Minhas nominhas Se colocasse em cima do paredão Desce com o dedão na boca Hoje a noite eu vou sair com o azul A Sofia e a Valesca Eu vou chegar chegando S-W-4 Preta A Sofia Rai A Valesca Rai Tá na S-W-4 Preta Eu tô papai A Sofia Rai A Valesca Rai E vai descendo Rai É no banco de trás Vai descendo Rai Vai sentando Rai No colo do papai É no banco de trás A Sofia Rai A Valesca Rai E vai descendo Rai É no banco de trás Júlio Freitas O rei e do rapport Estourou Abble Saudades Do Boi A agenda Estourou De vez No bar Do Cascudo Vaiérience ortosa Já que eu vou sair com a Sofia e a Ralesca Vou chegar chegando na SW 4 preta A Sofia Rai, a Ralesca Rai Que tá na SW 4 preta no papai A Sofia Rai, a Ralesca Rai Vai descendo Rai, é no banco de trás Vai descendo Rai, vai sentando Rai É no banco de trás, no colo do papai A Sofia Rai, a Ralesca Rai Que tá na SW 4 preta no papai Vai meu parceiro, eu tiro O outro paredão, vou na farra Meu parceiro, o bravo, o salatio, a bebida, se tornou O Anderson, olha a peca, olha o suí Pega, sou equipadora Meu parceiro, o Aldi Berto Paredão, o Tigrão, meu parceiro, é DJ Carlinhos Vai meu curio, meu parceiro, é DJ D E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala tá tará 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 Sucesso do forró de fronte Marendina pra flor Vale pra nova farma, doutor Luan João Fora nova do guia até B2CB de Araqueci Ficou na mira, na pedra, na dor Ela vai tomar rajada, ela E tenta te apigar A super preta que ela é Porque sua telada não tá nem pra nada E pra se apaixonar E tô na mira, na pedra, na dor Ela vai levar rajada, ela Não tem medo de atirar Mas o próprio matela e desloca Ela não tá nem aí pra nada E você vai falar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai afirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tatará tará tará E olha a bala, olha a bala E olha a bala, tatará tará tará Tô ouvindo de longe essa caixa no paredão É o tal de desce e desce É o tal de chanxanjão É o tal de desce e desce É o tal de chanxanjão É o tal de desce e desce É o tal de chanxanjão É o tal de chanxanjão A ø to peça e dois irmãos Meu passando é Rio Farm posição pana Avajaram INTERVIE pra H&B Lidros de Dias de Aracatim O médio grau e tá batendo Eu tô com controle na mão Só vou aumentar o sol Se você pular no chão O médio grau e tá batendo Eu tô com controle na mão Só vou aumentar o sol Se você pular no chão De longe eu tô com certeza que já no paredão De longe eu tô com certeza que já no paredão Olha que um tal de pêsse, um tal de chanxajão Um tal de pêsse, um tal de chanxajão Vai mureta no chão, vai norinha no chão Vai rui rinha no chão, 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 chão Vai mureta no chão, vai norinha no chão Vai ruivinha do chão, 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 chão O médio cravo tá batendo Eu tô com o controle na mão Só vou aumentar o som Se você for lá do chão O médio cravo tá batendo Eu tô com o controle na mão Só vou aumentar o som Se você for lá do chão De longe eu tô ouvindo essa caixa no paredão De longe eu tô ouvindo esse toque no paredão Mas é um tal de trece e trece É um tal de jejejão É um tal de trece e trece É um tal de jejejão Vai morena do chão Vai ruivinha do chão, 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 chão Vai morena do chão Vai nuirinha do chão, vai ruivinha do chão Oh, tá pra descendo o clã, menino Oh, meu parceiro rapinho pra noção de labras Meu parceiro Danilo, divulgação de Jaguarrib Juscelo Cidês, o monstro Cidês Onde que cê pensa? Onde que cê pensa? Júlio Cidês, o monstro Cidês Boca, boca, boca no paredão Onde cê pensa? Esse é a morel, hein? Onde o meu repertório novo e menino Corroma eu sou É com a soca do paredão Aeta, primitiva, o maior do Brasil Pedro Cidês, de Arágate Tá te achando bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Elas gostam de causar, você é o shortinho Dois acham até voltar, você é o perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a roupa na bunda Pela paredão febre do rato, vai meu parceiro tênis Outro marido, meu parceiro Felipe O tá te achando bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá te achando bem coladinho, tá bem safado, escaradinho Mas elas gostam de causar, você é o shortinho Dois acham até voltar, você é o perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim Olha a roupa na bunda Olha a roupa na bunda Os paredões de ato, tocam meu porro e açote Olha meu parceiro Carlinho Paredão Paredão da ideia das verduras Paredão com as minhas bebidas Meu parceiro com te desencou Paredão e o do som Gigante palha nesse Paredão de arqueiro É desilusão na vida social Minha empresa valeu, vou passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só fico na fazenda, dez cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era fada, ligava pra nada Já que estou falido, eu quero aproveitar Vender o resto do gato, sair pra raparigar Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar nisso, eu vou farrear Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Vou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar nisso, eu vou farrear Vou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Bora meu coração sorrindo, publicidade russa Eu nascero passado, divulgações Oh, da rabo flá Carreta do batim É desilusão na vida social Minha empresa valeu, vou passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só fico na fazenda, dez cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era fácil, ligava pra nada Já que estou falido, eu quero aproveitar Vender o resto do gato, sair pra raparigar Volta pra descer Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar nisso, eu vou farrear Vou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Vou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar nisso, eu vou farrear Vou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Jota, Gerson, o melhor do vale Caminho, o penebroso, direto de São Paulo Agora meu parceiro, o Patrick Eita, força Agora meu parceiro, o Bruncê, o Bicô Paletão de Aço, o Marci, o Mateus Galito Paletão Pedro C. Dias, de Aracati Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a norena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito raiado De tanto correr no mar E eu sempre apaixonado Eu vou levar o anaborena É na garupa do cavalo Mas eu vou levar o anaborena É na garupa do cavalo Olha o cavalo, só correu Porque o boi se soltou Enquanto abriu a bandeira No mar do elito Mas eu vou levar o anaborena Que foi o meu primeiro amor Que foi o meu primeiro amor Que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o cozinheiro Pra casar com a filha dele E ele disse que minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou adulto E não pude ir em lugar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Olha eu falei com o cozinheiro Pra casar com a filha dele E ele disse que minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou adulto E não pude ir em lugar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Bora meu parceiro Pra pé rapado de vaqueiro Oh, dá pra mão de mão Oh, porração menino Bora meu barqueiro é de mamote Aqui Maria Monte Isso Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se for que a tempestade chegar Quem se malha e faz amor A chuva Porrada é a sorte Oh, porração Eu só como a roda Joana Alto, peço, garoto Lidro C.B. de Aracate Hoje eu acordei pensando no seu bicho Desse nós dois se amando daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz E hoje no meu peito Saba de saudade Quanto mais eu penso aumentar Minha vontade Preciso loucamente Me encontrar Desde aonde for Pra gente se amar E o que? Oh, pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se for que a tempestade chegar A gente se malha e faz amor na chuva A gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se for que a tempestade chegar A gente se malha e faz amor na chuva Bora meu parceiro Pra mim da nova Pessoal E ela vai em outro C.B. 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 Ô, parceiro É vindo a meu relógio Ainda que hoje no meu peito Saba de saudade Quanto mais eu penso aumentar Minha vontade Preciso loucamente Me encontrar Desde aonde for Pra gente se amar Porra de saudade Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se for que a tempestade chegar A gente se malha e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se for que a tempestade chegar A gente se malha e faz amor na chuva Meu parceiro O cisco Doceagem de horagem Estourou Parareta O Rio do Sul Tava a pinga Masculina Meu parceiro Juninho A gente não vê De produções Gravando mundo ao vivo Meu parceiro Bruzenete Juninho A gente Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A merda é grita, chegou o vaqueiro Do cavalo a lação, ele já me botei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada feita, chegou o vaqueiro Do meu cavalo a lação, ele já me botei Eu já perdi as costas dos toros que derrubei Eu digo rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Eu digo rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, rei, eu sou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada feita, chegou o vaqueiro Meu cavalo a lação, ele já me botei Eu já perdi as costas dos toros que derrubei Com a mulherada feita, eu sempre tô no meio A mulherada feita, chegou o vaqueiro Meu cavalo a lação, ele já me botei Eu já perdi as costas dos toros que derrubei Rei, 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 eu sou o vaqueiro 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 Eu digo rei, rei, eu sou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Eu digo rei, rei, eu sou o vaqueiro Rei, 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 regou o vaqueiro Agora meu parceiro Júnior e Cachorro Agora meu parceiro Edson, 5 de São Paulo Patrick, bola de São Paulo 40 anos, Gênesis, FADLs Caminho, Pioro Meu parceiro Rafa da Bíblia E 1 de gravações, a primeira gravação de areia Apaga-nos e vem deitar Descontar a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos louca Agora meu parceiro, seu marcar É o lugar que se imagina Meu parceiro Júnior e Cachorro E 1 de gravações, Gênesis, Gênesis, FADLs Pintros e Cidês, de Aracati Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora da Você te faz as paga e tudo volta no lugar Limpe esse roxo Igual o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escontar a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos louca Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Com mais amor e menos louca Para que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora da Você te faz as paga e tudo volta no lugar Limpe esse roxo Igual o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escontar a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos louca Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Bora meu parceiro, só meu nome de C.A.R. e Russas A gente sai que foi tudo de cidades Sai que meu povo, olha que sai que eu vivo Então minha bebê, quando eu sou em R2 e em 3D A gente tem um homem de ferro, a gente tem um homem de açude Bora meu parceiro, bora então A gente tem uma moça clube Sucesso novo do Forró de Açote Pra tocar no paredão É quem gadevaqueiro, é quem gadevaqueira Ela quer ser atal, mostra até do disco É quem gadevaqueiro, é quem gadevaqueira Ela não pode recalhar, quem pensa que é dinheiro Ô, 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 de CD Bora meu parceiro, DJ, Gerardo e Mauritinho Essa daqui toca no paredão, caminhão, um ponto de pessoa Pedro CD, de HGT Chega na laquejada, querendo ser paticinha Tô junto com as amigas, ela luta pra sozinha Fala aqui de olho na pista, procurando o campeão Falando um pra os outros, e vai botar pressão Um lá com tronquita, amei o boi Corre pra pista, pra ver que foi Olha que o locutor grita Valeu, boi Corre pra pista É quem gadevaqueiro, é quem gadevaqueira Ela quer ser atal, mas gostando de esmanteio É quem gadevaqueiro, é quem gadevaqueira Ela não pode recalhar, quem pensa que é dinheiro Eu disse é que gadevaqueira, é que gadevaqueira Ela quer ser atal, mas gostando de esmanteio É quem gadevaqueira, ela não pode recalhar, quem pensa que é dinheiro Agora meu parceiro, olha o som de vulga Agora ele me surra, ela tamo junto É da de vulga, o seu prazer Ela chega na vaquejada, querendo ser paticinha Tô junto com as amigas, ela nunca tá sozinha De olho na pista, procurando um campeão Vou falando pras outras, que hoje vai mudar a pressão Olha que o locutor grita Valeu, boi Corre pra pista, pra ver que foi O locutor grita Valeu, boi Corre pra pista, pra ver que foi É quem gadevaqueiro, é quem gadevaqueira Ela quer ser atal, mas gostando de esmanteio É quem gadevaqueira, ela quer ser atal, mas gostando de esmanteio É quem gadevaqueira, ela não pode recalhar, quem gadevaqueira Ela não pode recalhar, quem gadevaqueira Tá acontecendo porra Bora meu parceiro, é pra IC3 A galera pode gangeiro Bora meu parceiro, tá logístico Pra Agnei Eventos Produções Bora meu parceiro, dá-me um catálogo A relógios Eu passando os estupérsos, então nós estamos Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é que vale a hora Quando cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no seu computador A nação nem precisa saber Que eu já tô com vocês Os terroristas do clandestano Alemão, cabuloso, acessórios Eu passando aqui no sonho, morando, morro Juninho, bato, soninho, batu Perros de Deus De aracate Eu gosto das suas mais apetidas Eu sonho amaldoso, nas suas mais provocantes Deixa eu cortar corpo Uou, 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 uou Você é um defeito, eu gosto de descer Vou pra erradicar Não se quero, só tem uma passageira A sua temperatura, leva loucura pro quarto Já tô na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Hoje mais uma mentira Que sou diferente E quem gosta da gente Eu vou acreditar Me relaxar Mas você deixa de quando eu Acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que rola a hora Quando o cabelo bagunçado Eu tô me misturado Meus olhos passeando no seu corpo novo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que rola a hora Quando o cabelo bagunçado Eu tô me misturado Meus olhos passeando no seu corpo novo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente E quem gosta da gente Eu vou acreditar E relaxar Mas você deixa de quando eu Acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que rola a culpa do cabelo bagunçado Eu tô me misturado Meus olhos passeando no seu corpo novo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que rola a culpa do cabelo bagunçado Eu tô me misturado Eu tô me misturado Meus olhos passeando no seu corpo novo O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E o coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Mãe ao pai filista Tô com uma conrada só de Parecão do terrorista Marreita robóxido Guarda e carceteira Eu tô com o violão Meu parceiro Sérgio parelão E o cabo é amor Ai, o sonho enganou, parceiro, tá grande